Será que uma luneta 4x32, uma legítima Rifle Scope, vale a pena? Pois bem, assista esse teste prático e descubra! Olá atiradores, bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão E hoje trago para vocês o teste prático dessa luneta aqui Marca! Uma marca genérica chinesa, Rifle Scope Será que vale a pena? Pois bem, essa luneta está aqui montada em uma PCP Nova Vista Alpha 4,5 Como vocês podem ver, uma luneta simples 4x32 Utilizando os mounts que veio com ela, mounts altos vazados O que permite, quando a arma tem mira aberta Você visualizar a mira aberta por esse vazado aqui Vou mostrar mais detalhes na análise visual dela, tabletop E eu comprei essa luneta para testar Porque muita gente pergunta sobre essas lunetas genéricas, Rifle Scope Gente, Rifle Scope não é uma marca Rifle Scope é o nome em inglês para luneta para armas Rifle é um nome genérico para arma, para carabinas, para armas longas Rifle E Scope é luneta, então é luneta para arma longa Então não é uma marca É um termo que designa esse aparato ótico E são fabricados por trocentas de fabriquetas chinesas Você encontra essas lunetas genéricas para todos os gostos Essa aqui, chegou aqui para mim, veio da China Comprei para testar Não esperava muita coisa, mas... Será que ela pode surpreender? É uma luneta simples, tubo de 20, já vem com mounts duplos O mount é mais fininho, você vê que não é aquele mount mais parrudo É um mount mais barato, um mount mais simples Essa luneta não tem ajuste de paralaxe, lógico As torres são com ajuste por clique Não precisa de ferramenta, ela tem um orelhinho que facilita a vida E ela tem ajuste de dioptria O que é o ajuste de dioptria, gente? É o ajuste para correção de problemas visuais que você possa ter Muita gente compra a luneta e não faz o ajuste de dioptria Aí fala, nossa, a luneta é ruim, a luneta é embaçada Mas não fez o ajuste de dioptria No caso dessa luneta, como em muitas, ela tem esse anel O que você faz? Você solta esse anel aqui E a parte da ocular gira Livre Aí o que você vai fazer? Você vai olhar e vai girar para a direita e para a esquerda Até a imagem se tornar perfeitamente nítida para você O que significa que ela está com a dioptria correta para a sua acuidade visual Aí você vai falar assim, ah, mas e se eu usar óculos? Você pode dispensar o óculos Só ajustar a dioptria que ela faz a correção Aí você vai atirar sem óculos Beleza? Ela faz o papel do óculos para você Para você não precisar ficar de óculos Que pode ser meio incômodo para quem usa Essa luneta De cara Ela foi muito fácil de montar e de ajustar na alfa Ela tem uma variação muito boa de lateralidade e elevação Os botões de clique um pouquinho duros Mas foi tranquilo Ela tem uma imagem muito mais nítida do que eu esperava Vocês vão ver aqui na parte que eu filmei Fiz um scope can com um scope can de terceira geração da Belic 3D É muito nítida a imagem Retículo Ele é um retículo meio mildote, meio modern rangefinder Mas é um retículo gostoso de atirar Bem fininho É um retículo que chama a atenção dele ser bem fino E ser bem legal Ela tem apenas 4x de zoom Então é uma luneta que você tem certas limitações Mas você com ela consegue atirar facilmente em latas a 100 metros, por exemplo O scope can eu fiz com alvos a 25 metros Vamos agora para uma análise tabletop Um teste prático onde eu vou comentar E voltamos aqui para a conclusão desse teste prático Pois bem senhores Essa luneta 4x32 Rifle Scope Vem acompanhada desses protetores de lente Bem comuns, mas muito úteis para evitar danos A objetiva e ao ocular Também vem acompanhado desses mounts duplos São mounts vazados para que você possa ver a mira aberta da sua arma se ela tiver Só que eles são bem fininhos Dá para notar que não são mounts muito parrudos São com parafusos de Allen Os parafusos de Allen não são embutidos Onde vai estar rachado o mount no trilho rabo de andurinha Mas quebra o galho A luneta é de boa qualidade, bom acabamento Ela tem um acabamento preto semi brilhoso Não tem nenhuma indicação do fabricante Somente a indicação do zoom dela Um zoom fixo de 4x e o diâmetro da objetiva 32mm Não tem ajuste para laxe As lentes apresentam coating anti-reflexo O que é muito bom Tampas das torres de alumínio E ajuste sem necessidade de ferramenta O interessante é que o fundo do dial é amarelo Com escritos em preto Que facilita a visualização E você faz o ajuste facilmente Ela conta também com ajuste de dioptria Que para isso você solta esse anel aqui Apertou o anel ele fica atarrachado Soltou ele fica mais frouxo Para que você ajuste a dioptria De acordo com os seus olhos Então é uma luneta bem acabada Passa uma impressão de que vai resistir bem Coaching também no ocular Bem interessante Não é das piores que eu já vi Já vi lunetas de marca Não serem tão boas em termos de acabamento Não, 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 não Não, não, não Não, não Pois bem, senhores, esse foi o teste prático com uma legítima luneta genérica Rifle Scope. No caso dessa luneta que me surpreendeu a qualidade dela, é uma luneta simples, mas honesta. Ela tem uma imagem bem clara, retículo fininho, fácil de ajustar, gostosa de utilizar. É uma 4x32 que faz o que ela tem de fazer. E isso é legal. Vale muito o preço pago por ela. Aqui no Brasil, lógico, vai custar mais caro. Geralmente você vai pagar o dobro do preço, por volta de R$ 300, R$ 350, mas vale a pena. É uma luneta de entrada muito boa para você utilizar. Lembrando que ela está sem Scope Angel aqui, porque essa aqui é uma carabina PCP. Se você for utilizar uma carabina Springer de molo ou de gás RAM, o ideal é você utilizar também um Scope Angel, que é o sobre trilho de absorção de impacto que vai proteger a tua luneta. Ainda mais sendo uma luneta genérica, apesar dela ter uma primeira impressão muito boa, a imagem legal e na PCP ter funcionado muito bem, a gente não sabe como é que ela vai aguentar ou não o tranco e a vibração das carabinas Springer. Então, para uma luneta assim, o uso de um Scope Angel é essencial, tá ok? Então, vale a pena? Vale. Para esse modelo específico de Rifle Scope, eu gostei do resultado. Mas eu já vi umas Rifle Scope bem ruins, com imagem pouco nítida, retículo grosso demais. Mas essa aqui realmente me surpreendeu, bem legal, gostei. Espero que vocês tenham gostado desse teste prático. Dúvidas e comentários, deixe aqui no campo dos comentários. Vê seu joinha, muito importante para o canal. Se inscreva para próximos testes práticos e vídeos e até mais.